E aí rapaziada, tamo aqui no trecho dos buracos aqui, vamos ver como é que tá. Agora são exatamente 2h46, a gente parou pra almoçar, aí procurou um lugar pra ficar, não tinha um lugar com sombra, rodamos que nem pião, não achamos, e metemos marcha. Por enquanto eu não tô vendo buraco não, a coordenada já começou a 2km atrás, não não veio mais pra frente, né. Apareceu um, mas tá tapado. Mas tem uma distância boa desse caminhão aí pra poder desviar dessas porra, né. Esse celular aqui eu acho que ele é mais pesado que o outro, porque o outro não tremeu, assim, ele está tremendo um pouquinho. Ó, o eucalipto tá ali na frente, pela lógica, deveria ter começado lá atrás um pouquinho, né, se bem que ali é a coordenada que eu peguei com outro cara no vídeo, né, que ele falou que já tinha alguns buracos ali, mas o eucalipto mesmo tá ali na frente. Então deve ser uns 12km de buraco, né, se tiver. Tô meio confiante que não vai ter, não. O asfalto parece que é novo aqui, não parece? Parece, mas o eucalipto já tá aqui do lado esquerdo. Vou tentar ultrapassar esse caminhão, pra poder ver o buraco de boa. Caso tenha, né. O carrinho tá pesado, viu, pelo amor de Deus. Mas vai embora também, né, mas tá pesado, tá. Cara, tá parecendo que isso aqui foi tapado já, os buracos, viu. Parece que o asfalto é novo. Tô vendo ninguém desviar de nada. Já falta nove quilômetros pro fim dos buracos e até agora, graças a Deus, nenhum. Tomara que a gente tenha dado sorte. Sim, acho que já deve ter comentado. É, mas no final que é o problema, né, fica feio. Mas aí pra voltar qualquer coisa a gente olha por aqui. Ah, não sei. Vamos ver. Não sei se eu vou conseguir chegar hoje lá em Leos, não, mas vamos ver, né. Vamos ver no que que dá. Tô meio cansado já. Primeira vez que eu viajo assim, sozinho pra longe. Sozinho dirigindo, viu. É, eu sei. Eu tô bem aqui, já é brigando. Tô bem aqui, mas não tô, né. Tava dormindo. É, dorme mais que... Enfim, né. E o porra do barulho ali é das malas mesmo. Eu olhei lá na parada ali e é das malas mesmo. Que beleza de onde? Tava com o ar condicionado aí todo tipo. É, aparentemente o asfalto aqui é novo mesmo, viu, mano. Porque eu não vi um buraco ainda. Na verdade eu vi um lá atrás, só que tava assim, tampado meia boca, né. Deixa eu passar esse caminhão aqui, vai. Já fiquei confiante que não vai ter buraco mesmo, então vou meter marcha. Só não posso ter surpresa no meio do caminho, né. Tem água aí embaixo ou tem que pegar de atrás? Tem que pegar de atrás. Não repitam o que eu estou fazendo. Olha, eu acho que o asfalto é novo mesmo, porque ele tá até brilhando lá no fundo, ó. Não sei se vocês conseguem ver pela câmera. Que bom, que bom, que bom. Ó, esse aí tá vindo pelo acostamento. Vai saber por quê, né. Não diminuiu a velocidade. Vai que... Mas já falta cinco quilômetros até agora. Graças a Deus, nem é um buraco. Ah, mete o bom. É, eu acho que não vai ter mesmo, não. Então eu vou encerrar por aqui. Quando eu estiver acessando a 116, eu volto a filmar, beleza? 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 3 3